Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? How are you doing? I hope it's fine. Bora lá! O vídeo de hoje é sobre o have, that is e that are. Tem muita gente que se confunde nisso, muita gente mesmo, porque confunde o uso do verbo haver e existir com o verbo ter. Muita gente, isso é questão de prova recorrente, cai muitas provas, do nível mais básico ao nível avançado, tá? Tá? Então bora lá! Antes da gente começar, por favor, dá aquele like, se inscreve no canal que tá aqui no canto e compartilha esse vídeo com os teus colegas, porque eu tenho certeza que eles vão gostar muito dessa dica, principalmente se eles forem fazer provas militares, tá bom? E até mesmo se eles forem conversar, viajar, fazer alguma atividade assim, eles vão precisar saber muito disso, porque é algo recorrente, tá bom? Então bora lá, olha aí! Primeiro a gente vai ver aqui o there is e o there are. O que que significa there is e o there are? É o verbo haver e o verbo existir, tá? Então o verbo haver e o verbo existir. Toda vez que você quer dizer que há alguma coisa ou que existe tal coisa em tal lugar, você usa there is e there are. Segunda coisa, como você pode ver, você tem a variação para o singular, então se você fala que há ou existe alguma coisa em unidade, singular, there is. Se há mais de uma coisa, se é plural, você coloca there are. Tranquilo, de boas até aí. Bora ver exemplo agora. Vamos ver os exemplos, olha. Primeiro exemplo que eu tenho aqui. There is a person knocking on the door. Então tem uma pessoa batendo na porta. Existe uma pessoa batendo na porta, tá? Repara que eu tenho que colocar o there is, porque eu estou falando que há uma pessoa. Essa pessoa existe ali na porta. Há alguém batendo na porta. Então é o verbo haver. Repara também que há uma única pessoa. Uma única pessoa. A person. Olha o meu artigo indefinido. Uma pessoa. Então há uma pessoa batendo na porta. Tá? Olha o meu segundo exemplo. There was a misunderstanding during the meeting. Então houve um mau entendimento durante a reunião. Eu também posso colocar as variações nos tempos verbais. Posso colocar no passado. Posso colocar no presente. Posso colocar no futuro. Posso dizer que houve, havia. Posso dizer que há, que vai haver. Nesse caso, está no passado. There was. Então eu pego o meu verbo to be e coloco no passado. There was a misunderstanding during the meeting. Houve, houve, no sentido de haver, um mau entendimento, uma má comunicação durante o encontro. Durante a reunião. Tá bom? Então no sentido de haver. Próximo. There are a lot of people on the street. There are a lot of people on the street. Há muitas pessoas na rua. Há muitas pessoas na rua. Repara que também é o sentido de haver existir. Tem muitas pessoas na rua. Sabe qual é o grande problema da galera que está estudando inglês, quando está aprendendo? É porque a gente sempre fala assim, ó. Tem uma pessoa batendo na porta. Tem. Tem muitas pessoas na rua. E o verbo ter em inglês é o verbo to have. É por isso que muita gente, quando vai colocar no sentido de haver, coloca o verbo have. Porque traduz ao pé da letra. Então, tem muitas pessoas na rua, não é o correto. Porque eu não estou falando no sentido de possuir. Eu estou falando no sentido de haver e existir. Então, há muitas pessoas na rua. Há do haver muitas pessoas na rua. Repara que é plural. Muitas pessoas. Então, eu vou colocar there are. E está no presente. Então, there are a lot of people on the street. Próximo. There were so many questions that weren't answered. Então, houve, ou melhor, haviam muitas questões que não foram respondidas. Haviam, ó. O verbo está no passado. Beleza? Haviam muitas questões que não foram respondidas. Beleza? Tranquilo? É plural. Coloquei o were, que é plural, e também está no passado. O último exemplo para você ver, que também pode ir para o futuro, ó. There will be some people, there will be some problems if we do that. There will be some problems if we do that. Haverá alguns problemas se nós fizermos aquilo. Haverá, ó. No futuro. There will be. Haverá alguns problemas se nós fizermos isso. Tá? Então, entendeu? Toda vez que eu falo no sentido de haver ou existir, é there is or there are. Singular e plural. E eu posso colocar em qualquer tempo verbal. O próximo que a gente tem aqui agora vai ser o verbo to have. Que é no sentido de possuir alguma coisa mesmo, tá? Repara que agora essa coisa não existe. Essa coisa não há. Você possui. Você detém a posse. Você tem a propriedade sobre aquilo, tá? Esse é o verbo to have. Olha pra cá. I have one brother and two sisters. Eu tenho um irmão e duas irmãs. Você tem. Eles são seus. Você tem mesmo. Eu tenho um irmão e duas irmãs. Então, nesse caso, é o verbo have. I have. Eu tenho. Você tem um irmão. He has a black car. Ele tem um carro preto. Ele tem um carro preto. Repara que ele detém a posse. Ele é o proprietário, beleza? Então, é no verbo de... É a ideia de possuir alguma coisa. É o verbo have. Tranquilo? Próximo. They have a lot of problems to solve. Eles têm muitos problemas pra resolver. Eles têm. Eles têm esses problemas. Esses problemas são deles. Entendeu? Então, eu posso dizer... They have. Eles têm muitos problemas pra resolver. They have a lot of problems. Na próxima. Don't forget we have a meeting to go tomorrow. Don't forget we have a meeting to go tomorrow. Não esqueça que nós temos uma reunião pra ir amanhã. Não esqueça que nós temos. A gente tem uma reunião. A gente tem algo pra fazer. A gente tem algo pra ir. No sentido de possuir. Não esqueça que nós possuímos. Que nós temos uma reunião pra ir amanhã. Tá bom? Então, é essa a ideia. É essa a diferença. Repara que é muito simples, né? Como eu falei antes. A gente se confunde. A gente falando de língua portuguesa, né? Porque a gente diz assim. Tem um carro na rua. Tem uma pessoa batendo na porta. Tem um problema. Entendeu? Então, nesses casos. A gente sempre confunde o verbo ter com o have. Quando, na verdade, não é ter de possuir. É ter de haver. Há uma pessoa na porta. Há uma pessoa na rua. Então, toma cuidado no sentido de haver e existir. Que é o there is e o there are. Lembrando, singular e plural. Em qualquer tempo verbal. E também o verbo possuir. Que é o have. Pra ter alguma coisa. Tá? Repara que é bem simples. Tem grandes diferenças, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Compartilhe esse vídeo com os teus amigos que vão fazer provas militares, tá? É muito importante essa dica. É muito recorrente. Cai em várias provas, tá? E pra você também que só quer viajar. Quer melhorar o seu inglês? Quer conversar melhor? É muito excelente essa dica aqui também. É demais, tá? Ajuda bastante. Espero que tenha ajudado. E te vejo no próximo vídeo. Valeu, galera.